Entre tu e eu Sofrer com o erro, com o tempo, com ambos aprendendo É a raiz pela qual vamos crescendo Quem não teme não disfarça, quem agradece abraça Na corrida da vida desgraça, farsa Tento dar o nó mas o fio sempre desenlaça Esta é a voz de quem agarra e não larga, não tolera trapaça Não mudo nada do que pensa em função de algo que faça As cabeças baralhadas por tanta copiça Sem orações ou complicações, tenta a tua justiça Já abuso em ti a minha, fiz-te um filme e guardei bem a fita Cuidado, conselho quem se limita, elefante enquanto o passado Lição que guardo e tento passar Mas às vezes vejo e penso, nem vale a pena tentar Mas tento, tento, esqueço-me de me ligar E ver o que há cá dentro para melhorar Gosto de gostar, vale a pena arriscar É o que nos faz viver, foi o que nos fez rimar Gritar, lutar, num último termo amar Seres sem neurônios mas sem medo de tentar Arriscar, pois o paraíso nunca irá se encontrar Somente relembrar o caminho, apenas confirmar Que no fim acabas só assim quanto a isto Permetite e viva a minha parte Produz a minha arte, juntamente com quem descobri muitas verdades Um arrisco e provo um pouco da realidade Outro insiste e acaba trancado pela grade Metade, metade, rapaz, tenta se fos capaz Conheço muita gente, muita gente me conhece Mas quando necessito, essa gente desaparece É duro abrir os olhos e quando um gajo cresce É difícil encontrar quem realmente preste Não é somente pelos erros, mas por quem os reconhece Se não os reconhece, então pode esquece Sou como se eu podia ser como o quisesse O ódio é o prato que lentamente arrefece Certos homens são ratos, fogem quando a cena aquece Prefiro ficar e ver como tudo acontece Querem que recomece, desculpem mas não posso Seguir o meu caminho, fazendo o que mais gosto Aquele som que é nosso, embora seja de indiferente Encher toda a cabeça, é o lema desta gente Eu passo a fim no pente, a vestidão da minha mente Procuro energia para seguir em frente Querem que represente, mas não nos dão motivos Pensam que esta merda é feita de acordo com livros Vítos agressivos, casos, pensativos, pensamentos nocivos Porque há certos amigos que nos mantêm a vivos E esses nunca esqueço, eles sabem bem que não E esses nunca esqueço, eles sabem bem quem são Eles são o meu refrão, a minha inspiração Aqueles que no concerto cantam alto a nossa canção A nossa afirmação, o meu terceiro pulmão Façam muito barulho, mostrem a nossa dimensão Entre tu e eu, qual é a diferença? Não parece a ver, mas no fundo é imensa A experiência e a vivência que diversam Diferentes culturas, várias maneiras de ser Ensinar e aprender, dar e receber Sofrer com o erro, com o tempo, com ambos aprendendo É a raiz pela qual vamos crescendo Muitos fazem favor, sempre à espera de algo em troca Uma vez confrontados com a realidade, esta choca Nos caminhos que percorri com muita gente me cruzei Passámos bons momentos, quebramos a lei Eu sei que me afastei, mas muitos se enterraram Pessoas cheiam da tua vida da mesma maneira que entraram Os vão de cana, outros simplesmente desapareceram Os querem muita droga, alguns até enlouqueceram Na noite, na escola, restrito, na tropa Conheces muita merda, tua futuro é uma aposta Podes ganhar ou podes perder Gananças preta em qualquer esquina, não te podes envolver Estou sempre a aprender Mesmo se chegar a velho, Eddie está sempre a aprender Porque cada dia é uma lição A vida é uma escola Arruma a sala de aula, onde tudo se desenrola E onde muitos não conseguiram evitar, cair em tentações Drogas e crime pensavam que eram soluções Mas tudo muda quando vem o verso da medalha Geração dos nossos dias, chamada de escumada Diz-na-se que falha, desapontamento numa mortada Na fogueira quase estinta, colocada uma acendalha Entre tu e eu, qual é a diferença? Não parece ver, mas no fundo é imensa A experiência e a vivência que diversa Diferentes culturas, várias maneiras de ser Ensinar e aprender, dar e receber Sofrer com o erro, com o tempo, com ambos aprendendo É a raiz pela qual vamos crescer E a raiz pela qual vamos crescer Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri